Esse é meu irmão, esse é meu irmão, esse é quem? Tá bem, povo, tira! Houve um papapá na encruzilhada Não sei o que houve, o que que há Houve um papapá na encruzilhada Não sei o que houve, o que que há Eu não sei nem quem não sabe Não sei que a bobagem atrapa Não sei nem quem não sabe Só sei que a bobagem atrapa Eu quero que a bobagem atrapa Eu quero que a bobagem atrapa Não sei parar Eu quero que a bobagem atrapa Não sei parar Ah, eu quero que a bobagem atrapa Só perver aí Eu quero que a bobagem atrapa Deixa a sapete aí Deixa a palestra agora Deixa a sapete aí